Bom, pessoal, para não estender muito a aula anterior, eu queria mostrar para vocês os tipos de encode que ele aceita aqui. Mas antes de falar disso, porque o encode está totalmente relacionado com a região de interpretação dos caracteres. Ou do texto, idioma, geralmente está relacionado com o idioma, região e os caracteres que aquela determinada cultura recebe no alfabeto dela. Então os latinos, os americanos, os japoneses, enfim, está totalmente relacionado com isso. Então aqui, esse ISO 8859-1, ele deixa igual o que a gente fez, igual o que a gente, com os caracteres lá. Se eu voltar aqui, CTRL-Z, o TF8, ele volta a ter aquele encode diferente. Só para mostrar, pessoal, estou só para mostrar mesmo. Aí tem aqui, eu tinha separado aqui no documento, os tipos. Esse daqui é o que a gente usa para manter no tipo latino. Tem o ASCII 2, que não muda muito do TF8, é a mesma coisa. E tem o 16, que acho que ele descaracteriza um pouco mais. Então deixa eu só testar aqui e te mostrar. Tirar o 8, o TF. O TF16. Ele já nem, ele interpreta de uma forma que só um interpretador para esses caracteres específicos. Ele está interpretando dessa forma, como se o idioma fosse outro, de outra linguagem. Aí trazendo aqui, pessoal, para você, lá no W3Schools, é um ótimo site de referência, é um site maravilhosíssimo. Só que assim, vou dar só um toque para você. Ele é muito bom, ele tem uma documentação muito completa, tem tutorial para quase tudo em relação ao web. Javascript, CSS, HTML, PHP tem bastante coisa, jQuery e Bootstrap. SQL, eu nunca cheguei a consultar SQL por aqui. Também não precisei, mas é provável que tenha bastante coisa legal aqui. E nada que a própria documentação da tecnologia não auxilie vocês aí. Então, assim, só para deixar claro, ISO-8859-1, para deixar do jeito normal. Na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo de escrita de um arquivo UTF-8. Eu ia fazer um código de decode, mas basicamente o decode a gente faz, se a gente pegar um carácter, um exemplo. Vou até fazer um exemplo aqui. CTRL-Z, vou deixar aí o UTF-8 de novo. O UTF-8, CTRL-S. Então, eu vou pegar esses caracteres aqui e vou trocar lá dentro, ok? Por quê? O que existe hoje lá dentro é isso, e ele está me trazendo isso. Então, eu vou fazer o processo reverso, CTRL-Z. Aliás, CTRL-V. Vou salvar. Agora, eu vou rodar mais uma vez, tá? Ele continua trazendo aquilo, porque é aquilo. Agora, vamos pegar o nosso amigo aqui. E vamos fazer o decode daqueles caracteres que estavam encodados no UTF-8. CTRL-V. CTRL-S. Ele até que deixou, na verdade, ele deixou igual. Eu achei que ia fazer o reverso. Mas, mais para frente, pessoal, a gente vai entrar na questão do base de 64, que é uma API externa. Ela não tem nada a ver com o curso de Java. Então, assim, não é apenas uma API externa. Mas, para me mostrar como seria o processo de encode e decode, de criptografia, um pouco sobre criptografia. Só que é isso aí, bem um pouquinho mais lá para frente. Enquanto isso, a gente vai seguir com Java I.O. Eu diria assim, até para quem segue os tutoriais, sabe que, meu, eles têm sempre um tutorial que necessita do outro. Então, exemplo, a gente fez o curso de Java básico e não foi abordado nada sobre I.O. lá. Porque, assim, na verdade, em vez de você fazer exercícios simples, é interessante que você saiba que tem muita informação que uma depende da outra. E eu não posso simplesmente mostrar um exemplo de criar um diretório, criar um arquivo. Opa! E, de repente, só mostrar isso para vocês e falar assim, ó, isso daqui é da série do Java I.O. Não, isso aqui é muito mais complexo até para quem quer trabalhar com desenvolvimento de software para desktop. desktop, tá, com Java, né, para desktop, né, e não Java para web. Ou, simplesmente quer ter esse conhecimento de manipulação de arquivos, tá. Então, pessoal, essa explicação aqui, essa aqui foi a parte minha, tá, que eu ia tentar fazer, verificar se ele trocava, mas, na verdade, ele não troca. Por quê? Eu vou até explicar por quê. Porque, na verdade, esses caracteres aqui já são da nossa, né, da nossa... Já faz parte do nosso... É... Do nossos caracteres da nossa região, tá, do nosso encode, tá, do latino, tá. Então, ó, se eu deixar aqui, a diferença é que ele realmente vai... Ele vai manter, tá, sempre vai manter. ISO 8859. E tem outros ISOs também, tá. Tem outros ISOs também, vale você consultar aí. Tá, mas, a princípio, era só para mostrar isso. Aí, na próxima aula, a gente já volta com mais... Com mais Java I.O. aí, para você. Para você ficar experto. Um abraço, até o próximo vídeo. E aí... E aí...